You used to call me on my cell phone Late night when you need my love Call me on my cell phone Late night when you need my love And I know when that outline blink Aqui é o Flyin' Ruka A gente tá aqui pra apresentar o canal novo que a gente tá começando E aqui tem o nosso chefe que é Arthur Kitoven Que é o cabeça do canal E eu sou um integrante do Flyin' Ruka Que vou estar aqui pra ajudar ele de diversas formas E é isso aí, a gente vai abordar diversas temas, né? Isso mesmo, Gustavo A gente tá aqui pra abordar pra vocês Algumas análises, alguns reviews Diversas coisas Fumes, rochas, setups, alumínios, carvões A gente tá aqui pra ajudar vocês a fazerem um acesso muito bom Vai gostar da opinião de vocês Vocês vão deixar aqui embaixo no comentário Tá bom, galera? Então vamos se inscrever aqui embaixo Vamos dar um apoio aí no nosso grupo A gente vai ter também o apoio dos nossos fornecedores Isso, a gente vai abordar aqui A gente vai estar sempre falando, agradecendo pelo apoio Isso, a gente vai trazer alguns funos aqui pra vocês Vai botar aqui depois o link do nosso site Se vocês quiserem compreender de funos Compreender de acessórios Compreender de narguilhas Enfim Compreender de pessoas que abordem a comunidade narguileira Beleza, galera? Então vamos dar aí um apoio pra gente Feito isso, se inscreve aí embaixo Deixem seus comentários aí Até que a gente pode investir nos próximos vídeos Certo? O que vocês querem ver Tudo Segue a gente na... Compartilha no Facebook Pra todo mundo conhecer Ajuda a gente a divulgar o comércio E a gente é muito grato por isso Vamos lá Faz um cão de sangue, velho É nóis Música 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 Música